SEAGRE e ADEAL realizam vacinação assistida contra a febre afitosa em Novo Lino. O assentamento Belo Horizonte em Novo Lino recebeu a equipe da ADEAL para uma vacinação assistida contra a febre afitosa. É um evento muito importante para a campanha da afitosa, a segunda etapa da campanha da afitosa, onde nós escolhemos alguns pontos focais, alguns alvos para fazer essa vacinação assistida, nossos técnicos da ADEAL. Isso é muito importante, porque a gente monitora, a gente fiscaliza e a gente faz com que mantenhamos o nosso índice de vacinação em busca da zona livre, a comunidade engajada. Essa é uma fazenda com vários produtores, então é importante que estejam adiplentes para que consiga comerciar os seus animais com mais facilidade. A ação, que faz parte da segunda etapa da campanha de vacinação, contou com o apoio da Prefeitura do município e vacinou 200 animais. A meta é manter Alagoas como zona livre da afitosa. É um momento histórico, porque nunca teve, entendeu? Então, assim, graças a Deus, a gente tem uma prefeitura, uma gestão, que é a prefeita Marcela Gomes, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? Todo o apoio desse evento foi dado pela Prefeitura de novo, e a importância maior é para que os agricultores conheçam, aprendam, tirem suas dúvidas em relação à vacina afitosa, que alguns conhecem, mas não têm aquela habilidade toda. A ADL veio aqui fazer esse serviço, trazer aqui as emissoras, e conselhando, mais ou menos, assentado, realmente, vacinar o seu gado, que o gado realmente tenha uma saúde boa para o comércio, entendeu? E é assim que o pessoal aqui da associação, a gente da associação, está sempre indicando o pessoal para fazer as coisas corretamente, certinha, entendeu? Junto com o pessoal da ADL, que está vendo a questão de ajudar a gente aqui. Não, isso é muito importante para a gente, principalmente porque a gente sabe que é uma doença de notificação e que a gente precisa manter o rebanho protegido. O Estado vai estar devidamente protegido, a gente consegue comercializar os animais com mais tranquilidade e assim ganha todo mundo, ganha os produtores e ganha o Estado também. A vacinação é obrigatória e segue durante todo o mês de novembro. Já a declaração da vacinação pode ser realizada até 30 de dezembro de 2022. Iniciou o dia 1º de novembro, início do mês, vai até o dia 30 de novembro e os criadores têm até o dia 30 de dezembro para declarar suas vacinações, seus animais. Tem que vacinar e declarar, não adianta só vacinar e não declarar, né? Então o produtor, mais do que nunca, tem que fazer o papel dele, tanto de vacinação como de declaração.